Tu és a criatura mais linda que os meus olhos abiram Tu tens a boca mais linda que a minha boca beijou São meus os teus lábios, esses lábios os meus desejos mataram São minhas, tuas mãos, essas mãos que as minhas mãos apagaram Eu sou um louco por ti, eu sofro por ti, te amo em segredo Adoro o teu corpo divino e pelas mãos do destino a mim tu viestes Tenho ciúme do sol como o ar e o mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme de ar na roupa Em tu vestes Tenho ciúme de tudo